Eu estou obcecada, 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 fiquei obcecada com este livro que aliás tem um ótimo título que é O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador, do escritor chileno Antônio Scarmetta. Bom, aqui a gente tem um romance, uma história que se passa na época da ditadura militar do Chile. Para quem não sabe, e eu sabia só um pouquinho, mas bem pouquinho eu fui pesquisar e eu comecei a consumir vídeos, livros, tudo que tem a ver com isso. A ditadura militar do Chile foi a ditadura mais violenta da história da América Latina. Quando a gente fala, por exemplo, de pessoas mortas aqui no Brasil na ditadura militar, que muita gente aliás nem considera que foi uma ditadura militar, o que é um delírio, de qualquer jeito foram 500 pessoas a serem descobertas ainda, tem várias histórias. No Chile tiveram 3 mil mortos, 4 mil mulheres estupradas, 40 mil presos políticos torturados, 40 mil torturados, gente, 40 mil. É uma coisa estratosférica e olha o tamanho do Chile, né? Tudo começa que estava lá o Allende, que era o presidente, que tinha sido eleito democraticamente, que tinha um posicionamento mais voltado para a esquerda. E aí, o Pinochet, né? Este nome que você já deve ter escutado falar em algum momento da sua vida, Pinochet era um cara que tinha um alto cargo militar, e aí ele, apoiado pelo regime dos Estados Unidos, que estava com muito medo do que poderia acontecer se o regime de esquerda, né? Na América Latina, como seria a situação com os Estados Unidos. E os Estados Unidos foi lá e apoiou o Pinochet a dar este grande golpe. Ele entra, ele e o exército militar do Chile, entra lá na Casa Branca do Chile, entra lá onde estava o Allende, o Allende disse que ele se suicidou, inclusive tem fotos, é uma loucura, e Pinochet, então, é eleito. Pois bem, dentro desse sistema, o regime militar do Chile durou mais do que 15 anos, e era com uma censura absurda, né? A imprensa não era livre, na televisão, por exemplo, só passava o que o Pinochet permitia, o que o regime de Pinochet permitia. Se você falasse mal do presidente, se você falasse mal de alguma coisa do regime, você era preso, você era torturado, né? Você era morto. Em muitos casos, assim, a morte era na lata, assim, falou mal, morte, né? Cortem as cabeças, como eu já diria, a rainha de Alice no Pé das Maravilhas, né? A rainha de copas. Neste livro, O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador, nós temos um, apesar de ser um relato ficcional, ele é de não-ficção, sabe assim? Por quê? Porque, primeiro, a gente é apresentado para o Nico, ele que narra alguns dos capítulos, ele é um adolescente, adolescente, filho de um professor de filosofia que é contra o governo. E aí, já no primeiro capítulo, este cara, o professor Santos, é preso em sala de aula, enquanto ele está dando aula, na frente de 37 alunos, 35, 37 alunos. E aí, esse professor, o pai do Nico, já sabia que isso poderia acontecer a qualquer momento, até porque, né? Eles vivem em uma ditadura militar. E ele tem, ele faz um plano que chama Plano Barroco com o próprio filho, que é, se eu for preso quando só tiver a gente ou quando eu estiver sozinho, é outro plano. Mas se eu for preso com testemunhas, como foi o caso, aí você não vai precisar fazer muita coisa. Só liga aí para uns números que você não sabe quem é, não precisa saber. E você também, meu querido Nico, meu querido filho, você, por gentileza, pare de falar de qualquer coisa de política, não fala, se abstenha, porque, né, vai ser um período complexo, vai ser delicado. E a gente tem essa narração do Nico falando sobre o pai, falando sobre as questões filosóficas que o pai ensina, inclusive sobre o mito das cavernas de Platão, que todos nós vivemos dentro de uma caverna, vendo apenas as sombras, e que quando sai uma pessoa e consegue ver a realidade, temos um problema, né? Então, assim, são várias analogias filosóficas. Para quem já assistiu o seriado Merli, é muito parecido, lembra muito, é uma coisa muito interessante, porque você vai trançando a narrativa com essas teorias de filosofia que você pode nem saber, mas ele explica muito bem, muito legalzinho para a gente. Outros capítulos são narrados pelo sogro, né, do menino, do Nico, que na verdade é sogro porque é o pai da namorada dele, então é o Bettini, o pai da Patrícia Bettini. Inclusive, toda hora que eles falam da Patrícia Bettini, que é a namorada do Nico, que ele é loucamente, bizarramente apaixonado, fala o nome dela inteiro, Patrícia Bettini. Não quer Patti, Patrícia? Minha namorada. É Patrícia Bettini. E aí a Patrícia Bettini, aliás, ela é uma menina que ela não acredita muito em política, ela não quer se posicionar, e a gente já vê também que esse é um ponto delicado com o Santos, né, com o pai do Nico, porque como assim uma menina na atual conjuntura não quer se posicionar para algo? Mas o pai da Patrícia Bettini é um publicitário, um publicitário que fez muito, muito, muito sucesso, mas tinha um posicionamento mais voltado para a esquerda e, portanto, está desempregado há anos. No capítulo que começa com ele, ele conta que o ministro do interior de Pinochet o chama para falar com ele. Então, ele já vai achando que deu ruim, que ele vai ser novamente, porque ele já foi torturado uma vez, quebraram a clavícula dele, então, ele já vai pensando, ferrou, né, vão me prender de novo, vão me torturar de novo, e pior, né, me mandaram ir, eu ia até lá. Então, assim, não tem testemunha, deu ruim mesmo. Só que, na verdade, o ministro do interior conta para ele, né, que eles vão, eles são tão democráticos, um ditador, né, é tão democrático que eles vão abrir uma campanha de sim e do não do Chile. Isso, de fato, aconteceu, né, abrir uma campanha para que o povo chileno vote se decide pelo sim, que é o Pinochet continuar no poder, ou não, que é o Pinochet abrir um voto democrático para, aí sim, encaminharem, né, alguém, partidos políticos e tal, encaminharem os seus nomes ali para a votação. E olha a democracia, né, e aí querem que ele, que é o melhor publicitário do mundo, né, trabalhe na campanha do sim. E aí o Betinho está assim, mas vocês sabem que eu sou contra, né, e aí o ministro fala assim, eu sei que você é contra, mas o tempo todo essa conversa parece perigosa, parece que a qualquer momento vai dar ruim e que ele vai ter que falar sim para fazer essa campanha. E aí eles estão conversando, né, e aí ele fala assim, mas vocês vão abrir esse regime democrático igual vocês fizeram o golpe, igual o plebiscito dos anos 80. E aí o ministro fala para ele assim, você está falando mal? Está falando que a gente roubou, né, para estar no poder? E aí ele responde assim, perdoe-me se lhe dê essa impressão, ministro. É que as pessoas pensam o pior quando o plebiscito não conta com partidos legais que tenham representantes nas mesas de votação, ou quando os votos são contados apenas por funcionários do governo, quando não há tribunal para regulamentar as eleições, e quando não se permite uma imprensa independente para publicar a opção contrária dos senhores. mas, afora esses pequenos detalhes, o plebiscito vencido por Pinaxê deve ter sido limpo. E aí você fica assim, pensa, fala, meu Deus do céu, você vai falar isso, né? Só que essa campanha em si, né, é muito interessante, e de fato aconteceu, que era essa votação, que essa é aberta, e o povo do não, a campanha do não, ia ter apenas 15 minutos na imprensa, na televisão, que era a maior mídia da época, né, não tinha internet, vamos lembrar. Enquanto o Pinaxê tinha toda a programação só para ele, e já estava há anos no poder. Então, assim, veja bem, dentro de uma ideia de que uma campanha é 24 horas, e você tem 15 minutos para convencer de que vai estar tudo bem se você votar não, porque tem essa também, o maior medo do povo chileno não era nem votar não, porque a imensa maioria era contra um regime que matava pessoas. Olha, 40 mil torturados, gente. 40 mil torturados. Porém, e se eu votar não? E o cara me pegar pelo colarinho na hora que eu for botar meu voto na urna, né? Então, assim, é uma série de processos de convencimento. Além disso, bem parecido com o regime autoritário que estamos vendo hoje em dia, a campanha do Pinochet era toda voltada para uma ideia de que se não tiver alguém para ser pulso firme, é várzea, é desordem, né? E este é um ponto super delicado, porque nem para falar não ou para ser contra esse regime, tudo que você fizer é manifestação, tudo que você fizer é balbúdia, entendeu? Então, assim, olha só como não tem, como eles não têm controle esse regime da esquerda ou até do centro, né? E que não seja, ou até de um pouco de direita. O lance é você ser de extrema, né? A extremidade, a censura, a questão militar ali envolvida. Pois bem, e aí, são várias frases de efeito, mas uma coisa que me pega muito, assim, me pegou muito nesse livro, é que são esses capítulos que normalmente são, né, trocados, uma vez o Nico, o outro capítulo o Bettini, Nico, o Bettini, o do Nico em primeira pessoa e o Bettini em terceira. E aí, você fica tenso com essa história de que, e se o Bettini não aceitar, será que ele vai ser morto? Será que todo mundo vai ser morto? Será que o Santos vai ser encontrado, né, o professor, o pai do Nico? Será que vai dar certo? E aí, ele está pensando no que ele vai fazer, né, o Bettini, e aí ele chega para a filha dele e fala para ela assim, olha, que é uma adolescente, né, a filha dele, a Patrícia, fala, você votaria no não? Né, o que você faria? Né, só que ele, é uma pergunta meio retórica, tipo, velho, é claro, olha a situação do seu país, a situação dos seus pais, né, é claro que você votaria no não, né, e aí ela fala assim, eu não vou votar. E aí ele fala, como que você não vai votar? E aí ela responde o seguinte, porque Pinochet vai cometer uma fraude, nenhum ditador organiza um plebiscito para perder, porque os políticos que estão por trás do não são um balaio de gatos sem um conceito claro de como conduzir o país da hipótese de ganharem, porque estou convencida de que este país não tem saída, não acredito que colocando papeizinhos numa urna se derrubem um ditador que tomou o poder dando tiros. Enfim, acabou também que eu não vou contar mais, porque senão vai ser muitos spoilers, eu acho que a curiosidade que também é a alma deste negócio aqui, deste livro como um todo, mas aí eu fui procurar, como eu disse, toda a nossa história, a história do Chile, vi a campanha do não, como foi feita, e também o Juan Fork, que é o Adriano Bettini, o Juan Fork é o publicitário que fez algumas coisas lá, e aí tem esse comercial, vou botar aqui um trechinho para vocês, e o slogan do comercial era La Alegria Ya Viene, a democracia não é maravilhosa? Então, Chile, a alegria já vem, a alegria já vem, porque também tem uma grande complexidade de como você vai fazer uma campanha positiva falando não. É interessante, porque o tempo todo, as ideias que vão sendo tidas, elas sempre são a favor do Pinochet, porque é muito fácil ele ganhar isso, e na história em si, não vou contar, mas na história da humanidade, na história chilena, o plebiscito do não venceu, porque na hora do não, o que aconteceu? Por que a Patricia Bettini fala isso? Porque todo mundo, todos os partidos existentes se uniram para o não, e ali no meio tinha comunista, ali no meio tinha pessoas de direita, pessoas do centro, tinha uma mistureba de gentes ali dentro. E detalhe, lembremos que o Pinochet foi um ditador militar fascista. Isso também é um ponto relevante quando a gente fala de uma ditadura militar. Um regime fascista, ele é extremista, ele é assassino. Então, dentro dessa concepção toda, a gente imagina como deve ter sido criar uma campanha como essa, e com um grande medo de morte. E mesmo o não tendo vencido, e o Pinochet tendo sido deposto, e mesmo com esse monte de morte nas costas, ele inclusive morreu sem ser, sem pagar por todos os crimes que ele cometeu, de qualquer jeito, foi só com 50 e poucos por cento, sabe, a votação do não. Que é uma mistura de pensar se foi pelo medo, se foi porque de fato algumas pessoas estavam a favor daquele regime. É uma situação muito delicada, né? E que também deixou à mostra muita gente, como hoje a gente está no regime do Bolsonaro, né? Que muita gente tem mostrado a que veio, mostrado as caras, né? Mesmo com um presidente fazendo tudo o que ele está fazendo, falando que a vacina da AIDS, né? Da HIV, é uma história demais, né? E aí também, como que é essa história sendo contada? No meio de uma censura, né? E aí tem uma hora que o Nico fala assim, às vezes a única maneira de dizer é calar o que todos entendemos que deveria ter sido dito. É muito pesado, mas ao mesmo tempo é leve, no sentido de que é um adolescente que está contando essa história, e um publicitário que é meio que nem aí pra nada, da maneira mais leve que seria possível dentro de uma narrativa pesada como essa. Não sei se deu pra compreender. Só tenho uma crítica em relação à tradução, queria ver como que estava em espanhol, porque existiram algumas palavras que não foram traduzidas ou que foram traduzidas por uma ideia muito antiga e que não sei se concordo. Então, assim, por exemplo, falando nádegas ao invés de bunda, falando, sempre falando da lapela. Ah, ele arrumou a lapela, ele arrumou a lapela. Não sei se todo mundo sabe que lapela é a parte do paritó que fica aqui, sabe? Falando que se ele aceitar a campanha vai ser ad honorem. Eu não sabia o que era isso, por exemplo. Pesquisar é quando você não recebe dinheiro, você recebe a honra. Falando puscilânime, tem essa palavra. Usando termos que eu não gosto, como lista negra. Colocando trechos, todos em outra língua, sem uma tradução. Falando dos que não são exatamente... Quando a gente fala policial, os policiais chilenos, existem várias vertentes policiais. Você pode falar, por exemplo, aqui no Brasil, você fala policial, você vai pensar no policial militar. Lá existem os carabinheiros. E aí, ao invés de colocar uma explicação disso, eles mantêm os carabinheiros. E eu não sei se todo mundo também sabe disso, assim. Eu só sei disso porque eu estudei no Chile. Então, assim, dentro de toda essa concepção, tenho essa crítica, tá? Ah, fala uma hora que ele vai... Ela é mais fácil ele cometer um aracri. Eu sei o que é aracri, porque tem uma música da banda mais bonita da cidade que eu já tinha pesquisado a respeito. Mas, assim, uma notinha? Faltou. Mas tudo bem, porque ainda assim não estraga a experiência. E esse título é maravilhoso. Esse escritor, ele tem um jeito bem específico. Eu nunca tinha lido uma literatura dessa maneira, assim, uma narrativa dura. E ao mesmo tempo que vai te mostrar em algum momento como que a poesia vai poder vencer aquilo, sabe? Com um monte de história e filosofia ao redor. Enfim, super interessante. Eu fiquei obcecada. Pra quem tá assistindo os vlogs aqui no canal, viu que eu não consegui. Eu li esse livro em um dia, assim. Eu pirei. Tem muitas marcações, muitas coisas. Eu fui pesquisar mais histórias e eu sinceramente acho que essa é a base da literatura. Essa é uma das melhores histórias da literatura. Quando você... Quando te faz, te deixa uma pulguinha atrás da olheira o suficiente pra você conhecer a sua própria história. porque por mais que eu não seja chilena e por mais que eu seja brasileira e já tenha problema o suficiente aqui no Brasil com a nossa política atual, ainda assim, um regime como esse que durou tanto tempo num país que tá aqui do lado, também da América Latina, com um povo muito parecido com o brasileiro e que também foi colônia e teve um sistema bizarro e assustador, é bom a gente conhecer essa história e pegar essas coisas pelo chifre pra tentar fazer, pra tentar evitar que isso aconteça com a gente, né? Então, assim, incrível, incrível, um grande livro. Eu sei também que esse livro fez parte da tag, não sei exatamente quando, mas enfim, talvez muita gente já tenha lido daí e eu sei que vocês tinham ficado curiosas quando eu falei lá no vlog. Para mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no canal, porque assim, ó, tem vídeo todo dia, tá tendo vídeo todo dia, beleza? Beijo. Tchau. Tchau.